O projeto ambiental Guarda de Venturi funciona na Guarda do Embaú desde o início da temporada. José Roberto veio de São Paulo para implantar a iniciativa que tem como foco a limpeza da praia. Através do aluguel de cadeiras, guarda-sóis, pranchas e bicicletas, seis funcionários recolhem o lixo deixado nas areias, colocam lixeiras na orla e ajudam na reciclagem feita pelos pescadores. Mas hoje, no local onde o projeto funciona, só se encontram cinzas. Na manhã de domingo, toda a estrutura amanheceu queimada. Quando eu cheguei lá no local, vi tudo queimado. Todo projeto que eu sonhei para mim e para minha família, foi tudo por água abaixo. A Polícia Civil está investigando o caso. Não está descartada a hipótese de incêndio criminoso. Testemunhas estão sendo ouvidas e o delegado aguarda o laudo pericial do IGP. A premissa nos diz que o incêndio teria sido criminoso. Então, já partimos por essa parte, pela essa etapa, e começamos a fazer as investigações. Com um prejuízo de mais de 15 mil reais, o empresário afirma que o crime deixou uma sensação de insegurança. Eu acho que não só eu, mas como todo mundo da Guarda do Nível, está com essa sensação de impunidade e insegurança.